Olá, tudo ok com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo do canal Helena Brasil Total. E hoje eu vou falar da atriz Lídia Bronde. Você se lembra da atriz Lídia Bronde? Eu gostava muito dessa atriz. Ela era maravilhosa, linda mesmo. Então eu vou falar um pouquinho hoje de Lídia Bronde e uma de suas aparições raríssimas. Vamos lá, pessoal. Gente, ela foi sucesso na televisão e nos cinemas. A ex-atriz interpretou inúmeros personagens de sucesso. Quem não se lembra de Miramai em Baila Comigo, Tânia Malta em Rock Santeiro, Solange Duprat em Vale Tudo. Só que em 1991, Lídia desistiu da carreira artística, fazendo a sua última participação na novela Meu Bem, Meu Mal, ao dar vida à personagem Fernanda Castro. Foi na novela Vale Tudo que Cássio Gábios Mendes e Lídia Bronde engataram um romance. Da vida ali na novela, levaram para a vida real tempos depois. Aí ela abandonou a fama, se dedicou aos estudos, formou em psicologia e hoje ela está com 55 anos e exerce a profissão de psicóloga em um consultório particular em São Paulo. Em 2002, ela negou que tivesse sofrido, na época que ela saiu das teledramaturgias, de síndrome do pânico e também que tivesse sido motivo do seu afastamento da novela essa síndrome do pânico. Diz ela, não tive síndrome do pânico, mas já me acostumei a ouvir pessoas dizerem que eu pirei, que eu estava doente, que eu até mesmo tinha morrido. Gente, simplesmente cansei de trabalhar em televisão. Foi isso que Lídia Bronde disse. E agora, por esses dias, Lídia Bronde fez uma aparição pública ao lado do marido Cássio Gábios Mendes em um restaurante francês de São Paulo. O registro foi feito por funcionários e compartilhado nas redes sociais. Tá aí, gente, pra quem tinha curiosidade de saber como está Lídia Bronde, hoje ela é uma psicóloga que atua em São Paulo. Ainda é casada com Cássio Gábios Mendes há 25 anos. Tá aí, fora da telinha agora, mas bom reviver, né, gente? Essas atrizes que a gente viu lá atrás, né? É isso aí. Lídia Bronde fez muito sucesso na telinha e um dia não quis mais fazer. Diz ela que não foi pela síndrome do pânico, foi porque simplesmente ela não quis mais fazer televisão. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijinho no coração de cada um de vocês. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. Tchau.